O crime tá aí, seduzindo a menosada, vi vários cair E se levantar do nada do túnel pra cá, geral sabe o que acontece A paz vira negócio aonde a guerra prevalece Os heróis matam crianças e acha essa atitude nobre Não enxerga que o sistema é só pobre matando o pobre Os ladrões bem protegidos na alta sociedade Concentrando a violência dentro das comunidades Lança aí copão, bala aí balão O pai traz jadão de ouro, chave da nave na mão E na televisão, é o vilão que tá na fama Todas novinha querendo se tornar primeira dama Mas pega a visão, é tudo ilusão O poder e o dinheiro sempre vão mudar de mão Muito sangue inocente e a população com medo A paz sendo mantida ou na bala ou no arrego Na briga de gato e rato não tem munição contada Os menos são rataria, meia meia só de escada Com cinturão de granada e a Glock com alongamento O tal do R10 com rachadão de 200 Adesiva equipamento, tudo personalizado Vivendo no varejo e morrendo no atacado E o crime tá aí, seduzindo a menosada De vários caí e se levanta do nada Do túnel pra cá, geral sabe o que acontece A paz vira negócio onde a guerra prevalece O crime tá aí, seduzindo a menosada De vários caí e se levanta do nada Do túnel pra cá, geral sabe o que acontece A paz vira negócio onde a guerra prevalece A paz vira negócio onde a guerra prevalece A paz vira negócio onde a guerra prevalece É aqui É aqui